Nas horas difíceis da vida eu pude cantar As notas mais lindas que existem no ar O mundo inteiro em mim não acreditava O mundo não acredita E às vezes zombava dizendo Onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra Mas mesmo cansado eu insistia em lutar E quando rastejava no chão caído ao solo Eu senti suas mãos me pegarem no colo Essas mãos eram de Jesus Foi aí que eu descobri De ter forças pra cantar e pra vencer A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu Lute e não olhe de lado Esqueça o teu fracasso, meu irmão Olhe em frente Olhe em frente e vá Nas horas difíceis, nas horas difíceis da vida Eu pude cantar As notas mais lindas que existem no ar O mundo inteiro O mundo inteiro E às vezes ainda zombava dizendo Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra Mas mesmo cansado, irmão Insistia em lutar E quando rastejava no chão caído ao solo Eu senti suas mãos me pegarem no sol Sendo O mão do meu sorte Descobri O porquê De ter forças pra cantar e pra vencer Lute A guerra não esqueça Não esqueça Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça Olhe em frente e vai Lute Que a guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe Esqueça o teu fracasso, meu irmão Olhe em frente e vai Lute 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 Lute